Se eu tava em dúvida, terminei o ensino médio, fazer faculdade, e aí? Fazer o quê? Eu estava em dúvida entre veterinária e arquitetura. Porque a veterinária, né, não tem muito o que falar e gosto muito de desenho e tal, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra, não é um negócio que assim, ah, tá pau a pau ali, não, não tem nada a ver. Aí na dúvida, eu não queria entrar na faculdade e falar assim, ah, fiz um ano, aparei, não é o que eu quero. Então, o que eu fui fazer? Fiz técnico e edificações lá no Polivalente. Por quê? Porque era um ano e meio, aí eu ia ter uma noção, né, uma portinha ali aberta. Você tem que ter um pensamento inteligente, né? Sim, é. Fazer um teste pra ver se você se adaptava, né? É, porque a ideia era assim, bom, eu acho que conhecimento nunca é demais. Então, eu vou pra um curso técnico, ah, vou perder um ano e meio? Não, tô agregando conhecimento. Fui fazer o técnico e edificações. Fiz, me formei, falei, não, agora eu vou pra arquitetura. E aí eu estava no técnico e edificações, comecei a trabalhar na Bacete, com o Everaldo Bacete, que é bastante conhecido na cidade, né? Eu falo que... Super profissional, um grande escritório, né? É, eu saí do escritório, mas o Everaldo não saiu da minha vida, a gente não tem contato até hoje. Eu sempre falei que o Everaldo não era um patrão, era um paitrão. Tanto que ele me ajudou a pagar a minha faculdade. Olha que legal, que bacana. Então, eu entrei assim, no meio do técnico e edificações, entrei pra trabalhar com ele como estagiária. E fiquei lá, fiz faculdade lá, fiquei 14 anos lá na construtora. E aí E aí Obrigado.